Seu estilo Não pode me dar uma blanca, não é? Não, não pode me dar uma blanca, não é? Não vai contar a dupla, não Não vou sete Quase a dupla Quer oito? Dupla não Não vai cheirar, porque... Taxa é minha, família Não pode me dar uma blanca, não é? Puxa Pega aquela outra caixa Pega aquela outra caixa Bibi Cadê? Satanás Vai, tem que eu não corro, olha Atropelou ele Corraque, filho Corraque de carro Atropelou ele, mano Ah, duas balanhas em cima, não Tá cagando, né? Não Bora, vai, vai Bora, Felipe Vamos jogar um pitbull Não, não, vamos Pra ter um Relaxa, relaxa Bora, 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 bora Eu pelo direito e pelo esquerdo Ai, vai pra esquerda Ai, mano Que noite foi isso, ó Toma, que tapa Porr Quase foi isso com ele, tu vai Eu sou o melhor Aham, claro Posso, não sei. É, parece que ele vira. O que é que ele é? Me tirou. Caraca, peguei grosa. Aí. Quem troca? Troca a carapina. Ô. Pode me dar aqui, sim. Peraí. Boa carapina. Daí, Arthur. O quê? Toma dois aqui. Até um dois. Pega a chupeta. Nossa, eu jogo muito. Nossa, é que vai dar bom. Você é louco. Consegui nada. Vamos. Ai, caiu aqui em cima, quase. Tá, a gente vai cair e morrer. Já brigou na escola? Ai. O quê? Já brigou na escola? Ah, claro, mano. Uma hora que o governo me deu o pão. Eu soube dentro da lata de tempo, ele ficar ligado. Fala, cara. Ai, você não me conhece não, parceiro. Será? Mas não foi aquela do Galdino, não, né? Que você tomou o bandão. Boa, seu pão. Qual o botão? Qual o botão? Vamos, o fume é do Gipri. Ai, ai. Pô, o cabelo na minha boca. Tchau, vacilão. Qual foi, Benico? A gente tá doido. A gente tá doido. do que eu. Nossa, que bosta. Ah, tá mais hoje um filho. A gente tá no outro aqui, né, Zé? Mais um. Ué, tá no outro que eu caí aqui. Olha, meu Gil. O cara tava aqui, pra vocês, Zé. Nossa, o cara não tinha nada. Vem no outro, gente. Vem no outro. Aonde? Aonde? Tá cobrindo. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. Tem mais outro aqui, tem mais outro aqui, tem mais outro aqui, em casa do God, em casa do God. Casa do God não, Raico. É casa do meu capacete. Ruxei, ruxei. Pô, tá chamando moleque de lixo. Quem? Porra, mano. Para de topar gel, tá comendo tudo. Acabou com os pranhos. Congelatou. Peguei nada, peguei a pê. Não vai, pegou tudo. Peguei nada, mano. Fica na bota. Ah. Eu vou passar o mar. Gaste seis moedas, eu vou passar o mar. Pô, não vai, tem nada de novo. Quais? Não, se ele se adonou. Ah, eu acho que caiu. Não, não vai, tem nada de novo. Sim, queijo. Pô, não vai, tem nada de novo, velho. E porra, um moleque. Pô, porra, não se abre no meu coração, hein? Não compreendo o que tu está fazendo. Nossa, a coisa é maligua, esse idiota ainda não sabe. Não, 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 não entendo, doidão. Não, não, não. Sabe? Não, não. Eu tenho que saber de pegar a briga. Tchau. Aprendeu como é que tem grotas? Você aprendeu? Fendi. Não sei. Tô de lance, hein? Aprendeu o que? Ai, ai. Bora, Mike, pra cá. Vai vir pra cá, vocês estão indo pra onde? Não, 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 não. Essa promoção você vai, eu acho. Olha aí, ó. Ué, volta a ser oitenta. Tá pego, meu irmão. Ué. A gente percebeu que a Alcântia não tem mesmo dano que era? Que? Que? Alcântia está tirando 9 de danos. Consebeu? Não, não, não! Que? Joga como eu to com ela. Qual que ela não? Que coisa? E aí Eu sei mais É que você vai dar aqui Que? Uma merda de uma foice Não, eu não tô nem cheio de vez Eu não tô nem cheio de vez Não tô nem cheio de vez Eu 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 não tô nem cheio de vez Não atira, se você atira só eu vou correr Se você atira Eu não tô nem cheio de vez Não atira, né? O que é o Eric? O que tem cara lá? Tem mais um Matei Tem mais um, ele tava trocando tiro com alguém Rapaz Calma Tá onde, Maca? Tá lá Bora, Maca Desce, desce eu falei que tinha gente mano eu falei ué ué falou que tá ali eu falei por enquanto eu não vi ninguém não tá limpo tá limpo tá mesmo vai lá me salvando a moeda me salvou e continua aqui que é o aleatório por favor tá humilde a gente não sei mais tá aí tá onde é que tá em cima não vou te falar aonde agora aonde olha o carinho carinho Ah, para o mundo, moleque! Aqui, dentro do cavalo, desliza o que tem! Isso, mas você tá falando! Eu estou com o nome principal. Sete. Não dá não? Não dá por quê? Vai cair, vai cair. Alante, vai cair o negócio. Não dá não? Verdade. Meu Deus. O olhar só também. E aí? Não! A Leandola é acertada, viu? Não para não, ué! Só vai me... Não consegui falar para! Não acabou! Não acabou! Não saiu o gelo! Não consegui falar para, ué! Não consegui falar para, ué! Mãe, não sai o gelo, rapaz! Vem, vem, mate, eu tô aqui embaixo! Tá no topão, ele tá no topão! Olha, ele tá me do pé! Olha! O que você conhece, Leandola? Bora, Leandola! Pega a costa! Não! Pega a costa! Tem cara ali! Pega a costa! Meu de Deus! Eu já morro! Acho que não! O que já pegou a costa? Olha! Olha o dedo! Vai, Max! Segura o dedo! Facilou, bro! Nossa, a Leandola vai matar os dois! Cacando! Matou! Os dois! Caralho! 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 Se pá, dá para salvar o Icoshinok ainda, hein! Dá para salvar o Icoshinok ainda, mano! Eu tenho! Eu tenho! Vai no meu loot! Vai no meu loot! No meu loot tem! Lá embaixo! Meu loot tem 7! Ok! É, vou novo! Dibando aqui! O que? Meu device é um bem, não! Uma coisa que leve! Aimee! Claro! Ai! Não! Homem filmando! Ahn? Esse kman! Ué, tolha a manchinha ali ó. Eu não sei, mas eu não sei. Na esquerda. Esquerda. Uma pedra. Por aí. Por aí. Sai o resto. Aí, dá pra tomar? Não, não. Pegaram então. Aleatório. Tava mãe. Tem quase medo, né, Tom? No squad, eu só li vocês. Não, não. No squad, vai. É só a gente também. Puxa, Rússio. Puxa, Rússio. Puxa. Eu tô neando. Tá pra mim, tá nele. Ei. Que bagada é essa? Ah. É. Ah, é que? Ei, aleatório. Eu acho que dá pra salvar não é isso aí? Tá, Manon? Tá, Manon. Se você não tivesse parado lá. Vou parar, vou mandar para você, Bruno. Uma burro, já, nem derramo um burro, gente. Vê, meu irmão! Está o tiro. Só tem ele, mano, está minhado. Não, meu irmão, você é muito melhor. Não, mano! Não, tá, jogou muito, pô. Primeira do dia, 59. Caraca, eu sentiu, pô.